Olá, gente, eu sou a professora Nelma Fontana, da disciplina Direito Constitucional. Nós estamos num projeto especial de 100 dicas para o INSS e eu deixo aqui mais uma dica do seguinte assunto, direitos sociais, artigo 8º, sindicalização, acompanha. Sobre esse tópico do seu edital, o que mais cai quando se trata de SEBRASP é a liberdade de sindicalização, o artigo 8º, tome nota aí. O texto constitucional assegura a todos nós, trabalhadores, servidores públicos, o direito de sindicalização, que é fruto de liberdade. E eu quero fazer aqui com vocês um destaque. É livre a criação de sindicato. A lei não pode exigir que, para a criação de sindicato, eu dependa de uma prévia manifestação do Estado ou de uma autoridade pública. A própria Constituição já trouxe a todos nós a liberdade de sindicalização. Então, é livre a criação de sindicato, não havendo o que falar em autorização do poder público. Entretanto, observe o texto constitucional, ele diz assim, sendo exigido o registro junto ao órgão competente. Ué, que órgão é isso? Então, atualmente, a gente faz o registro junto ao Ministério, mas por quê? Se eu não dependo da autorização do poder público para criar o sindicato, por que a Constituição exige o registro no órgão competente? É por um motivo, é por conta do segundo inciso, para atender o que a gente chama de princípio da unicidade. A Constituição limitou e diz assim, que a gente só pode ter um sindicato por categoria profissional por base territorial. Um por categoria por base territorial. Sendo a menor base territorial aquela que corresponde à área de um município. Ó, gente, cuidado. Base territorial não é igual a município. A menor base territorial é aquela que corresponde à área de um município. Então, por exemplo, quantos sindicatos de professores da rede pública eu posso ter no município de Anápolis, que é município de Goiás? Quantos? Um único sindicato. Um sindicato por categoria profissional dentro de uma mesma base territorial. Agora, de repente, lá o pessoal de Anápolis acha que tem pouco professor para poder bancar as despesas no sindicato. E é possível que eles queiram fazer uma base territorial maior. Por exemplo, juntando o município de Anápolis com a Abadiânia, com a Alexânia, formando uma base territorial maior. É possível? Possível. Mas a base não pode ser menor do que a área de um município. Observe, a Constituição, portanto, limita um sindicato por categoria profissional por base territorial. Sendo assim, como é que o poder público vai controlar que só tenha um sindicato realmente? É por isso que a gente tem que registrar o sindicato junto ao órgão competente. Então, eu fui lá fazer o registro sindicato, eu posso descobrir que já tem outro naquela base territorial para aquela categoria. E se for assim, eu não vou poder registrar o meu. Ah, mas então você precisa da autorização do poder público, professora? Preciso não. Só que esse direito tem uma limitação estabelecida na Constituição. Cuidado! E a associação? Tem também esse mesmo limite? Não. Se eu tivesse perguntado assim, quantas associações de professores da rede pública eu posso ter no município de Anápolis, município de Goiás? Aí você responderia assim, ó, várias. Para associação não tem limitação constitucional, tem limitação para sindicato. Tá? Para a gente fechar, ninguém pode ser obrigado a se sindicalizar, nem a permanecer sindicalizado. E o poder público não pode interferir no funcionamento do sindicato. Por último, digo assim, que é obrigatória a participação do sindicato em todas as negociações coletivas de trabalho. E isso também é muito cobrado nas provas. E tomara que caia na sua. Até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.